Fala pessoal, eu sou o Thiago Leifert aqui ao meu lado, vocês não vão acreditar quem tá aqui hoje. Não. Caio Ribeiro? Fala Thiagão, fala galera. O jogo de hoje promete. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo de hoje, hein? O que a gente pode esperar? É difícil, Thiagão. É um confronto muito equilibrado. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Isaacson. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Que boa jogada, vai desempatar o jogo. E vai pra fora, ele perdeu o gol. Mal começou o jogo e já temos a primeira grande chance. Olha, Thiagão, tem muito jogo pela frente, mas não era gol pra perder de tão perto assim. O adversário vai vendo o corte e interrompe a jogada. A bola bateu por último na defesa. Vem escanteio por aí. Bola na área, quem é que sobe? A bola tá solta ali. Afastou o perigo dali do jeito que dava. O goleiro foi bem demais naquele lance, Thiago. Ia ser complicado você começar o jogo já perdendo por 1 a 0. Saiu a bola, é lateral. E a bola saiu de novo. Arremesso lateral outra vez. Rapaz, esse cara aí é do outro time, viu? Só pra você saber. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Que perigo, foi pra fora, foi pra fora, mas saiu muito pouquinho. Porque eles tentam empurrar, olha só quantas pessoas estão atacando. Temos mais números que eles. Vamos ficar de olho nesse ataque. Baker, Bell. Aparece a defesa no meio do caminho. Bola passada pro lado. Kusmanovic. Bola passada pro lado. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Chiellini. Dividiu a bola. Tentou abrir o jogo. Passe bem interceptado. Nice. Nice bola. O time tem paciência. A bola vai de pé em pé. Vamos lá. Luz de chão. 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 Come on, man. F***. Sigs, bro. F***. You can't hear us anyways. There's a mic on. F***. Ótima leitura de jogo da defesa. Oh, my God, bro. So can't make a pass. Pass errado. Entregou a bola de graça. E ele manda o perigo embora. Vai, 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 man. Olha o cruzamento pra trás. Come on. O passe é bom. Bem jogada boa. Oh, my God. E a bola bate com o último do jogador de defesa, escanteio. Angle, angle. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. He's getting pulled. He's getting pulled. Falta boa. Vamos ver se ele vai bater direto. Boa. Milagre, no bolero. Que linda defesa. Ok, try to get it to me. Escanteio devidamente sinalizado pelo bandeirinho. Put it on the bag. Yeah, we do it. 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 Yeah, 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 quick, quick. Put it right there. Saiu a cobrança do escanteio. I push the boom. Let's go. I push the goalie. Let's go. Ta lá dentro, Caio. Mas não é hora de relaxar, Tiagão. Ainda tem muito jogo pela frente. Que golaço de goleio. Foi brilhante. Tiagão, deu show mal. Let's go. Kusmanovic. Ortega. Bole piada que pode levar perigo. Viu bem como é entre ele na terra. Normal. What? Come on, man. That's fucking bullshit. João. Effect. E a gol. Ele bateu muito bem. Bateu bem na bola, Eagol. Confiança na hora de bater o pênalti é meio gol, e ele sabia muito bem o que ia fazer. Boa chance. Kusmanovic. Abriu na lateral. Ganha apoio por ali, já pode soltar a bola. Isso é o futebol arte. Dá pra cruzar. Toca e aparece. Toca e aparece. A bola é quem corre por aqui. Chiellini. Tem gente que veio do ataque buscar jogo. Assim é falta. F***. Oh no way man. F***. F***. Gol. O goleiro se desespera. Boa colocação. Boa impulsão. E tá aí o gol de cabeça. Se continuarem dando espaço, ele vai cansar de marcar gol de cabeça hoje, Thiago. Gutierrez. A bola tá indo de pé em pé. Vai empatar o gol. Tá na pista. E a pênalti. Não adianta aí pra Maranhão. Pode ver o Maranhão que vai aqui. E é gol. Não tremeu no pênalti. E é gol. Não tremeu no pênalti. E é gol. No replay deu pra ver que ele olhou pro goleiro antes de bater. Deitou no cara. Que isso. Ele não sentiu a pressão e guardou, Thiago. Batida tranquila. Que jogão, hein. O placar tá empatado de novo. Bela bola ligada. Oh, come on. Pra tirar o empate do placar. Uma vitória. O time vai jogar mais tranquilo com essa vantagem. Mas não é hora de relaxar. Ainda tem muita bola pra rolar. Não, eu disse que ele tem que parar de pressar o L1 quando ele vem com o Triangle. Ou seja, ele faz ele fazer aquela animação estúpida. Quando o goleiro vem com o Triangle, para salvá-lo, ele tem que deixar o L1. Ou seja, ele faz ele em uma animação estúpida. Dividido e a bola tá solta. Sim. Acaba o primeiro tempo. Não, 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 não. Não precisa de nada. Jéss, mano. Quando o L1, mantém você em posição, ancho, então, como você place o Triangle para o Goal, o que vai acontecer é que vai fazer isso... vai fazer aquele tipo de animação que fez ele não fixa. Não, 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 não. FIFA já não fixa isso antes. Tá tudo. Tenho o tempo agora, cara. Tem que fazer isso. Ok, não, não. Tudo bem. O Caio já comeu todos os sanduíches que deram pra gente, então vamos para o segundo tempo. Guterres, Mertens, tem muito espaço sobrando para jogar pelo lado, e a bola sai pela linha de fundo, escanteio marcado, escanteio para dentro da área, olha que boa chance, eles vão cobrar mais um escanteio por ali. E o time da casa tá fazendo cera mesmo, sem a menor vergonha. E claro que a galera de fora tá no pé do árbitro, com um pouco de razão. Passe bem interceptado. Nice, nice. Buscou os companheiros da área, a bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. E a bola sai pela lateral após o desarme. Ortega, Isaacson, a marcação já ficou pra trás. Saiu a conclusão. Era uma boa chance de ampliar o placar, Caio. É importante manter a bola no ataque, Thiagão. O time tá jogando certinho. E ele se manda pro ataque com a bola. Lateral do setor ofensivo. Aí não vale, né? Falta marcada. Aí não vale, né? Tá legal. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Falta pra dentro da área. C'mon! C'mon! F***ing gente. Ele deu com a bola como eu queria. A goleira agradeceu. Ótima leitura de jogo da defesa. Boa abertura de jogo. Vai para o gol. Defesa maravilhosa. Sem dúvida nenhuma, escanteio. Não vou deixar de vencer, vou voltar, vou voltar. Vai para o meio da bagunça. Mandou cruzamento na segunda trave. O same f***ing thing. Time's over. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Gutiérrez. Dá para criar alguma coisa ali na lateral, hein? Tem espaço. Goal. Goal. Três gols no mesmo jogo. Não é todo dia. E o jogo está bom. O jogo está ofensivo. Muitos gols por aqui. Gutiérrez. Passa a bola. Acabou o gol. Passa a bola. Passa a bola. Passa a bola. Boa bola O que você está me jogando, mano? Vamos lá O que você está me jogando? Boa na lateral, vem o desarme O time está perdendo o jogo, vai ter escanteio para cobrar E ele não deixou a bola passar o cruzamento de endereço certo Mandou um passe por cima na categoria Oh my God O time está na frente, mas segue atacando Sobrou visão de jogo Penalty Oh my God Eu estou falando do ânimo do time também Passe bem interceptado Falta perigosíssima marcada A posição ajuda, dá para bater direto Ai caralho E quando a bola sai pela linha de fundo Vocês sabem, tiro de merda O que é? O que é? O que é? de aparecer de fazer bola enfiada pode ser perigosa de um adversário ligada no meio do caminho passa não chegou mais e ele se manda falta falta e vai ter que botar para fora já tem amarelo ótima notícia para o time essa falta no fim do jogo é uma bela oportunidade para empatar o chute de muito longe que bela hora para ganhar o escanteio cobrança para dentro da área e ele afasta o perigo de lá sete minutos faltando no tempo regulamentar viu companheiro mandou o passe por cima achou bem o companheiro parou impedimento marcado e que coragem do assistente nessa bem que ninguém vai atacando isso não vai embora e não vai embora e aí o adversário estava ligado ele para interceptar o passe mandou um meio chão está dentro da área ortega aí não do mal demais o passe perdeu a bola e aí 43 minutos faltam só mais dois fucam press ax man Chuta. Come on man, these guys are fucking shit man. Shut the fuck up bro. He's got no end of the middle, bro. Garbage, bro. Come on. Why? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Fuck. What the fuck? Very good, guys. It just ended or we're still going? It just ended. Now we're finished, we're finished. We're done? Okay. Yeah, we're done. So... We're done. We're done. noches. Obrigado. Estás gravando? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto